O início foi contigo Para que continuar se o teu toque eu já não sinto? Deixa-te falar, não aguento mais Deixei de acreditar no teu sorriso Teu toque já não mente Não fui eu Quem te abraçava com o olhar vazio Não fui eu Quem te disse vai embora Para nunca mais voltar Não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu Eu Fazia tudo aquilo que pedias tu Só se eu quisesse o mesmo que tu querias Eu Senti os teus amores em sorrisos mortos Já sabia o que ia acontecer tu Como é que és capaz de mudar tanto eu? Como é que tu perdeste o teu encanto? Se eu Nunca desisti nem deixei de falar Para ti é fácil Para ti é fácil Deixa tudo andar Deixei de acreditar No teu sorriso No teu sorriso No teu toque já não mente Não fui eu Não fui eu Quem te abraçava com o olhar vazio Não fui eu Quem te disse vai embora Para nunca mais voltar Não fui eu O número é fácil apagar Mas gosto de desligar Será que não te dai? Será que até Eu não sei É mais difícil de falar E gosto de acreditar Como é que nós chegámos a este ponto? Eu não sei Não fui eu Quem te abraçava com o olhar vazio Não fui eu Quem te disse vai embora Quem nunca mais voltar Eu não fui eu Não fui eu Não fui eu E não fui eu 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 Não foi